Bom, se você aí está tendo algum problema na hora de alugar um imóvel ou de vender, sempre pode acontecer algum tipo de problema, tá? Se você tem aí alguma dúvida, já pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955, que a gente já está recebendo aqui o Amadeu. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, tudo bem? Muito obrigado. Gostaria de enaltecer a minha gratidão em estar aqui novamente. Ah, coisa boa, né? Vamos logo perguntando, né? Vamos de cara, falando com o pessoal de casa. Como é que acontece? Como é que é o contrato de aluguel ou de locação, Amadeu? Então, o contrato de locação, ele prevê justamente o prazo, o período e as partes que irão compor aquele contrato. Ou seja, o locador e o locatário. Então, os dados desses componentes do contrato deverão estar minuciosamente detalhados. E o contrato, ele precisa prever tudo aquilo que o locador exige para que a locação seja de maneira preciosa, preciosa, boa, prampas das partes e de acordo com a lei do inquilinato. Legal, né? Quando a gente fala em contrato, a gente já fica assim, meu Deus, o que é que isso quer dizer, né? Às vezes a gente nem lê, que isso é muito errado, né? A gente tem que ler um contrato. Mas que tipo de informações a gente deve prestar mais atenção aí na hora do aluguel? Então, obrigatoriamente, deve compor o contrato a qualificação do locador e do locatário. Se o locatário for mais de uma pessoa, devem compor todas as pessoas no campo, devem prever o objeto, que nesse caso é justamente o imóvel. A descrição do imóvel precisa estar detalhada, ou seja, quantos quartos possui, quantos metros quadrados, o endereço. Tudo precisa estar minuciosamente detalhado. É obrigatório também ter o valor do aluguel e a previsão de quem vai pagar o IPTU. Isso é muito importante também, compor o contrato. E o inquilino, ele pode sair do imóvel antes que o contrato termine? Ele pode, desde que ele arque com a multa. Praticamente todos os contratos que têm um prazo determinado, eles preveem uma multa para que o inquilino saia do imóvel antes do prazo. Essa multa, ela geralmente é de dois a três meses de aluguel e ela precisa respeitar um prazo proporcional. Se o aluguel for de 12 meses e o inquilino sair ao quinto mês, a multa será proporcional ao período que ele passou. Então, será sete, doze avos, que é o período restante da multa prevista no contrato, de três aluguéis ou dois. Então, ela não pode ser exigida de maneira totalitária durante todo o período. Porque quanto mais ele demorar para sair, menos o locador está sendo lesado. E se ele sair de imediato, se ele alugar um mês, se sair no outro mês, o locador está sendo lesado e dessa forma a multa vai ser bem maior. E é possível aumentar o prazo do contrato de locação? Sim, o contrato, ele vai ser ou por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Se ele seguir um prazo determinado, ao término do prazo, digamos, um exemplo, 12 meses, que é o que é comumente usado, 12 ou 30 meses, após o término do prazo, o contrato vai ser ou prorrogado por meio de aditivo, digamos, por mais 12 meses, ou caso não haja manifestação, haverá uma prorrogação tácita. Dessa forma, o contrato permanecerá por tempo indeterminado. Agora, Mandeus, qual é a garantia do que o inquilino precisa para poder conseguir alugar o imóvel? Bom, não é obrigatório a exigência de garantia. O locador, quando vai alugar o seu imóvel, ele vai fazer um contrato garantido ou não. Não é obrigatório, mas é difícil algum locador alugar sem alguma garantia. E nós temos diversas garantias previstas, né? Provavelmente, as mais comuns que são utilizadas e que é mais fácil de encontrar é a fiança e o calção. Falando em calção, né, o que é o depósito calção? Bom, muita gente confunde. O pessoal acha que o calção é simplesmente o primeiro aluguel. Ah, não, eu vou te dar o primeiro aluguel e você segura o imóvel para mim. E isso gera um pouco de confusão. Na verdade, não é desse jeito. O calção, ele é uma das garantias possíveis que o locador pode utilizar. O calção, ele é um depósito em dinheiro ou em bens que vai garantir aquela dívida caso o locatário deixe de adimplir com as mensalidades do aluguel. Então, é comum os locadores exigir, quando depósito em dinheiro, dois ou três aluguéis. Então, digamos que o locatário, ele se torne inadimplente por um, dois ou três meses, o locador vai poder utilizar daquele valor que está depositado em calção para utilizar, substituir aquele aluguel que está deixando de ser pago e não ficar no prejuízo. Nesse prazo, ele já notifica o locatário, informa, olha, você está inadimplente, o calção está sendo utilizado e você tem tal prazo pra se colocar em dia. Caso ele não se coloque, ele já providencia o despejo. O calção também, o calção em dinheiro também serve pra, se porventura o locatário, ele está saindo do imóvel, ele deixar o imóvel com danos. Então, o locador, ele verificou que o imóvel não está sendo entregue em boas condições, ele pega aquele calção que foi depositado em segurança e verifica o que está sendo necessário pra que o imóvel fique perfeitamente idêntico a como foi entregue. Então, ele vai verificar, olha, nós precisamos pintar, consertar determinadas instalações elétricas, um exemplo, e deu um X, tira do calção e devolve o resto. É importante que o calção seja devolvido no final ou descontado de aluguéis que muitos locadores e locatários acordam. Olha, eu estou dando três meses de calção, mas se no final der tudo certo, os três últimos aluguéis eu não preciso pagar. Ou então, eles combinam que realmente vai ser devolvido e essa devolução precisa ser corrigida. Precisa ser corrigida pelo índice da poupança. O ideal é que o calção em dinheiro seja depositado em poupança. Mas, muitas vezes o locador acaba pegando aquele valor e, ao final, ele corrige e faz o ressarcimento, tirando aquelas despesas que a gente já falou. Tá aí. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 98105-6955. A gente está aqui ao vivo. Tem o nosso telefone também, 3234-3422. A produção passa a sua pergunta, tá bom? Já tem perguntinha chegando aqui. A Ana de Igapó falou o seguinte. Num terreno só foram feitas três casas para quatro irmãos, mas três querem vender e um é contra. O que deve ser feito no caso? É preciso saber se aquele terreno é escriturado, no nome de quem está. Pode ser que esteja no nome dos pais ou no nome de uma pessoa. Se estiver no nome de todos, é preciso ter a anuência de todos aqueles proprietários ou possuidores no contrato e manifestar a anuência no contrato. Se uma pessoa não estiver de acordo, é preciso que as demais paguem um valor correspondente, digamos que o terreno vale 40 mil reais, para ficar fácil a conta, né? São quatro pessoas, 10 mil cada e a gente vai vender, toma aqui a sua parte, 10 mil. Entendeu? Então, pode ser feito isso. Eles podem vender e dar a parte deles, mesmo contra a vontade deles. Tudo vai depender de como está o nome de quem está escriturado aquele terreno. No caso, esse terreno é a herança do pai deles. Tem que verificar se foi feito inventário, porque imóvel não é brincadeira. Tem muita coisa envolvida, né? O pessoal geralmente pensa que vender um imóvel é igual vender um objeto comum. O imóvel, ele é uma coisa bem séria. Muitas pessoas pensam que é tranquilo de fazer uma negociação imobiliária, inclusive fazem sem assessoria de um advogado. E, muitas vezes, essa negociação está, inclusive, passivo de nulidade. Então, se nesse caso for herança, é preciso saber se houve inventário do pai para os filhos, no nome de quem está. Se o nome estiver no nome das quatro pessoas, é preciso que as quatro deem anuência no contrato. Senão, o negócio vai ser nulo. Se o nome estiver apenas no nome de uma pessoa, apenas aquela é o proprietário, porque o proprietário é somente aquele que possui o nome na escritura. Os demais podem ser meros possuidores ou ter a expectativa da herança, se nesse caso não houver sido feito o inventário. Ok, respondida. Tem mais pergunta, né, Paulo? Tem mais uma pergunta aqui. Ela não se identificou, mas ela diz o seguinte. Eu aluguei e paguei o calção e agora eu estou saindo. Mas ela, acho que no caso, a pessoa que está alugando a casa, disse que eu estou devendo. O que ela deve fazer? É o seguinte, se ela tiver os recibos de todos os pagamentos dos aluguéis, ela comprova o pagamento. Se ela tiver passado 12 meses, ela comprova, ó, eu não estou em débito, estão aqui todos os meus recibos de depósitos, enfim, comprovantes de pagamento. E o calção não faz parte do pagamento. Então, a locadora tem que devolver o calção, ela vai fazer a vistoria no imóvel, verificar se está tudo ok. Ela precisa devolver o calção. E se ela não devolver o calção, ela está passível de uma ação judicial. Porque isso aí seria um enriquecimento ilícito. Tá aí, mais uma dúvida tirada. Se vocês tiverem perguntas, já pode ir mandando. A gente vai para um break rapidinho. Mas na volta, outras dúvidas, a gente vai tirar aqui com o advogado Amadeus. Então, não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta. A gente está conversando aqui sobre direito imobiliário. Nós estamos recebendo o advogado Amadeus Ottoni, que está tirando várias dúvidas. Então, se você está passando por uma situação aí na sua casa, na casa que você está alugando, que você quer alugar, quer vender, enfim, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que já está passando aqui na tela, 981-05-6955. É isso aí. Agora, tem uma pergunta. Acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Quem é que deve pagar IPTU, tudo, essas contas? Deixa eu ver aqui. O condomínio, essas taxas básicas, vamos dizer assim. É o locador, é o locatário. Como é que funciona? É o seguinte. O IPTU é o imposto de propriedade. Imposto de propriedade territorial urbana. Como ele é um imposto referente à propriedade, quem deve pagar é o proprietário. Então, a obrigação de pagar o IPTU é do proprietário. Se o IPTU não for pago, a prefeitura vai cobrar do proprietário, porque lá no cadastro da prefeitura, o imóvel está no nome do proprietário. Vão verificar? Não. O proprietário está em débito e vão cobrar o proprietário. Se o proprietário alugar e quiser delegar esse pagamento do IPTU, ele pode, desde que esteja previsto no contrato e que ele esclareça ao locatário. Se ele esclarecer o IPTU, quem vai pagar é você, está aqui previsto no contrato, ele vai estar transmitindo essa obrigação para o locatário e isso é permitido. Porém, ele precisa ficar ciente que se o locatário não pagar, quem vai ser cobrado é ele. Então, o ideal é o quê? Se ele quiser transmitir essa obrigação, ele prevê em contrato, esclarece ao locatário, mas ele paga em dia e pega o valor do locatário. Ou ele transmite a obrigação para logo, paga em dia e fica de olho. Se o locatário não pagar, ele paga e cobra do locatário. Tá, e é tudo gente contrata, aquilo que a gente sempre reforça, né? Para ler o contrato direitinho. Por isso que é importante ler. Tudo que tiver lá descrito é o que vai, para que não haja problemas futuros, né? Isso que vai evitar esse desencontro de informações. Então, presta atenção no contrato. Por isso que é tão importante ter um profissional que saiba do assunto para que você não tenha problemas futuros. Que possa assessorar da melhor forma possível. Exatamente. Chegou mais uma pergunta aqui da Juliana, lá da Copab. Um beijão para todo mundo de lá. Um beijo, a turma da Copab. Ela diz o seguinte, a minha casa está com várias infiltrações. Chegou a cair o teto do banheiro da minha filha. E se eu reformar, o dono tem que descontar do aluguel? Se eu fizer outras melhorias, por exemplo, enxá o muro, instalação elétrica, ele também deve descontar do aluguel? O seguinte, as obrigações do locador é de que ele provenha meios para que o locatário, ele tenha um período na locação com sossego. Então, a parte estrutural é a obrigação do locador, do dono do imóvel. A parte de manutenção é a obrigação do locatário. Então, se o imóvel está com infiltração, goteira e esse tipo de problema, é a obrigação do locador de corrigir e de manter o imóvel em perfeito estado de utilização. Ela pode realizar as melhorias e solicitar ou ressarcimento ou que seja descontado em aluguel. Porém, melhorias extraordinárias, melhorias simplesmente voluptuárias, aquelas que simplesmente têm o intuito de deixar o imóvel mais bonito, de deixar o imóvel mais caprichado, digamos assim, não estão previstas como obrigatoriedade de ressarcimento. Então, pode ser que haja um acordo, digamos que se valorizar o imóvel, eles podem chegar a um acordo. Olha, essa melhoria que eu estou fazendo está valorizando o imóvel, vamos chegar a um acordo, eu arco com metade, você arca com metade, ou então você arca com tudo, havendo um acordo, aí sim. Mas as simples reformas para que mantenham o aluguel em estado de utilização normal, sem goteira, sem filtração, tem que ser obrigatoriamente arcada pelo locador. Ok, tem mais perguntas aqui. Ele fala o seguinte, comprei uma casa pela caixa, queria saber se tem o direito de reclamar sobre a parte da eletricidade ou o seguro não cobre? O seguro, ele cobre simplesmente a questão da morte ou da invalidez. Todo contrato, ele tem um seguro obrigatório. Se você fizer um financiamento na caixa, todo financiamento vai ter um seguro automático. Mas esse seguro, ele só cobre em caso de morte ou invalidez. Nesse caso aí, o seguro não cobriria. Ok. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui da Liane, lá da Cidade Nova. E ela diz o seguinte, meu avô faleceu e tinha dado uma casa na minha mãe, mas não passou para o nome dela, certo? Quem tem o papel é a madrasta da minha mãe. Ela corre o risco de ficar sem casa? Nós moramos aqui há mais de 20 anos. É o seguinte, eles não têm a propriedade do imóvel. Eles têm somente a posse. Se foi transmitido o imóvel, é preciso fazer essa transmissão por meio de escritura pública. Será feita a verbação da matrícula do imóvel e a transferência da propriedade. Por enquanto, a proprietária é quem tem o nome na documentação e elas têm somente a posse. Se nada for feito, se a proprietária, porventura, quiser reivindicar o imóvel, ela pode, porque ela é a proprietária, ela pode pedir o imóvel de volta. Porém, como já se passaram 20 anos, existe a possibilidade deles, ou se eles não quiserem realizar a transferência da propriedade e pagar os impostos, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, eles podem pedir o usucapião, porque já tem mais do que o prazo necessário para que seja feita essa ação. E o usucapião vai gerar uma nova matrícula do imóvel, de forma originária. Ok, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, manda no nosso WhatsApp, 981056955, e tem o nosso telefone, 3234-3422, a produção passa aqui ao vivo. A Adriana de Santarém perguntou o seguinte, Casas em ruas onde tem alagamentos, eu sou obrigada a pagar IPTU? Existe alguma lei sobre isso? O IPTU é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Se a propriedade for territorial urbana, independente de ter alagamento ou não, surge a obrigação de pagar aquele imposto e recolher aquele tributo. Então, simplesmente porque a rua está sendo alagada, não faz com que a proprietária seja isenta do pagamento do IPTU. Ok, respondido então a sua pergunta. Isso aí, você pode mandar no nosso WhatsApp, 981056955. Chegou mais uma pergunta aqui da Raquel, de Nova Parnamirim. Ela diz o seguinte, meu contrato vence agora, dia 20 de julho, e eu estou saindo do apartamento, e quando entrei eu paguei o valor do aluguel como calção. Eu tenho que pagar quando sair? É o seguinte, se o contrato for sem garantia, é possível que o aluguel seja pago inicialmente. Então, pago o aluguel, mora. Pago o aluguel, mora. Pago o aluguel, mora. Garantia, como ela falou, calção, primeiro o locatário mora e depois ele paga o aluguel. Então, esse aluguel que ela pagou no início, provavelmente é um calção que ou ele é descontado no último mês de aluguel, ou ele é ressarcido. É preciso verificar se realmente esse contrato prevê a modalidade calção como segurança, ou se simplesmente foi acordado entre as partes porque ocorre uma confusão dessa modalidade. Muita gente chega, eu vou pagar aqui o primeiro aluguel para reservar o imóvel, fica como calção. Aí mora. Sendo que não é previsto no contrato, então simplesmente esse valor vai ser um aluguel, não vai ser um calção. Porém, se estiver previsto no contrato, calção de segurança, fica previsto um aluguel, como ela falou, como calção de segurança, que deverá ser ressarcido no final. Ela precisa olhar o contrato e verificar se existe a previsão contratual. Se existir, ela precisa ser devidamente ressarcida. O Fernando do Tirol está perguntando, quanto tempo leva para fazer um registro do imóvel e se tem que ter advogado? Bem, é muito importante que tenha o acompanhamento de um advogado. Por quê? O registro do imóvel, ele pode ser efetuado ou de forma originária ou advinda de um contrato. O que acontece? Se ela for de forma originária, o imóvel vai passar por uma ação de usucapião e essa ação precisa ser devidamente patrocinada por intermédio de um advogado. Se essa ação, se o imóvel, ele não for, não tiver uma matrícula de forma originária, essa propriedade vai ser advinda de um contrato. Então, esse contrato, ele precisa ser averbado na matrícula do imóvel e precisa ser recolhido o imposto de transmissão de bens imóveis. Os imóveis, é o ITBI. Além desse imposto, também o dono do imóvel vai ter que pagar as custas cartorares. Então, é preciso que ele tenha um acompanhamento de um advogado para que ele verifique se aquele imposto não está sendo cobrado de maneira exagerada, se está sendo tudo devidamente recolhido de forma justa e se o contrato está seguindo as normas legais. Ok, mais uma perguntinha respondida. Vai mandando a sua aí, gente. Se tiverem dúvidas, ainda dá tempo, tá? É isso aí. Agora eu quero saber como que a melhor forma, a mais segura de fazer o pagamento do aluguel. É recomendado que seja por intermédio de transferência bancária, porque fica fácil de, no final, no caso do locador, alegar que você está inadimplente, como uma telespectadora mandou uma pergunta, né? O locador está dizendo que não está em dia. Fica fácil de você comprovar. Simplesmente você puxa os comprovantes, se você já estiver perdido, basta você puxar por meio do extrato, do banco, e está aqui. Tudo fácil. Então, se você for acostumado a pagar por transferência bancária, o próprio comprovante serve de recibo. Então, vai tirar aquela necessidade do locador ficar emitindo recibo, do locatário ficar pedindo. Faz o recibo para mim, faz o recibo para mim, porque o comprovante já vai cumprir essa finalidade. E essa é a melhor recomendação. Ok, tem outra perguntinha. Boa tarde. Minha tia faleceu e deixou um apartamento, e ela tem quatro herdeiros. Os herdeiros fizeram uma doação do imóvel para meus filhos. Então, como seria melhor fazer essa documentação? Olha, isso envolve uma parte do direito de família, e junto com a parte do direito imobiliário. É preciso saber se foi feito o inventário desse imóvel, se ele estava à disposição de doação. Deixa eu só acrescentar, ela falou assim, todos os herdeiros estão de acordo na doação. Entendi. É o seguinte, não é porque estão de acordo que vai ser dessa forma. Quando ocorre a morte de uma pessoa que possui bens, ela dispõe de metade do patrimônio para doar, para colocar em testamento, e a outra metade tem que ir para os herdeiros legais, que são filhos, irmãos, ascendentes, descendentes, enfim. Se não houver testamento, ou se ela não tiver manifestado a vontade de dar, essa porcentagem pode ser 100%. De qualquer forma, é preciso ter um inventário. Após o inventário e a partilha, o imóvel vai estar à disposição para ser alienado, doado, enfim. Enquanto não houver o inventário e a partilha, o imóvel vai permanecer no nome da dita cuja, que faleceu. Como é que a pessoa vai transferir a propriedade do imóvel, se aquele imóvel está no nome de alguém que não está mais aqui, essa pessoa faleceu? Não tem como realizar a transferência, por isso tem que ter o inventário e a partilha, e logo após realizar a doação ou a venda. Após ser feita a partilha, como todos estão de acordo com a doação, não haverá qualquer problema. Todos assinarão como anuente, interveniente e anuente, e o imóvel será doado. Mas enquanto não houver o inventário e a partilha, isso não vai ser possível. Bacana, mais uma perguntinha respondida aqui, ainda dá tempo de você mandar, tá? Entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 981056955. Chegou mais uma pergunta aqui, não se identificou, mas diz o seguinte, eu quero saber o seguinte, eu aluguei uma casa, a casa não estava em bom estado, e o dono ficou de ajeitar a casa, em oito dias. E aí fez 15 dias e ele ainda não ajeitou. Então eu pedi meu dinheiro de volta. Ele disse para eu alugar outra casa, porque não estava mais podendo reformar essa casa. E logo após ele disse que não devolveria meu dinheiro. Quais são os meus direitos? É o seguinte, a lei do inquilinato, ela prevê no artigo 22 e 23, justamente os deveres do locador e locatário. E dentre os deveres do locador, está lá, de deixar o imóvel em boas condições, exatamente na hora que foi entregue, para que ele tenha condições de ser habitado. Se o imóvel não foi entregue dessa forma, ele desrespeitou o preceito legal, justamente a norma da lei do inquilinato, e que ele está passível de ter o contrato devidamente rescindido. Então, ele pode pedir, sim, o aluguel de volta, e se ele não quiser devolver, ele pode entrar com a demanda judicial para obter esse direito. A Lúcia de Santarém, a Mandeus perguntou o seguinte, quanto é que custa o inventário? Precisa de advogado? Sim, precisa de advogado. Obrigatoriamente, o inventário, como faz parte de uma medida judicial, o advogado precisa realizar o acompanhamento e precisa patrocinar aquela causa. Existem algumas modalidades de inventário extrajudicial, que é feito diretamente no cartório. De qualquer forma, é extremamente recomendável que, se for feito o inventário extrajudicial, haja o acompanhamento do advogado, para que ele faça, para que ele auxilie e preste a devida assessoria jurídica naquela demanda. Bacana. Chegou mais uma pergunta até parecida com a que a gente já respondeu, mas vamos reforçar novamente. A pergunta diz o seguinte, minha família tem oito irmãos querendo vender a casa, mas um não quer assinar a venda. O que devemos fazer? Essa casa está no nome de quem? Proprietário é aquele que possui o nome na escritura. O nome, eu acho difícil, está no nome dos oito. Provavelmente está no nome de um e os oito são herdeiros ou meros possuidores. O único que tem o direito de dispor o imóvel e de alienar é o proprietário. Então, se o proprietário quiser alienar o imóvel, ele pode. É preciso verificar no nome de quem está esse imóvel, porque é justamente o proprietário que vai poder realizar esse direito, que é justamente de dispor o imóvel. e os demais, se não forem proprietários, eles simplesmente não poderão impedir esse direito do proprietário de dispor. Tá bom, respondida. Olha, gente, outras perguntas estão chegando, mas o nosso tempo aqui já está acabando nessa entrevista, mas a gente já te convida para vir aqui na próxima vez tirar outras dúvidas. Obrigada, Amadeus. Muito obrigada, Amadeus. Você tem algum contato no Instagram que possa tirar mais dúvidas? Tenho sim. O Instagram é amadeusotoneadv, o site do escritório é amadeusotoneadv.com, o WhatsApp do escritório é 849-9664-9911, e o endereço do escritório fica na Avenida Salgado Filho, 1718, no Tirol Way Office, sala 401, exatamente onde era o antigo Hotel Tirol, bem próximo ao Midway. Muito bom, ok. Obrigado pela sua participação e volte mais vezes. Pode chamar. Já estamos chamando, porque a gente gosta de tirar essas dúvidas, né? O pessoal de casa também, é muito legal prestar esse serviço para vocês.